Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não farei é precisar, vou vencer Enlouqueceria de perder você Ferrugem, maravilhoso, te amo Meu pai do céu, voltamos com o plan Tudo matemático, resolução das questões do Enem 2017 Você pediu, você tá recebendo Porque aqui é assim, pediu, recebeu Porque eu sou um homem de palavra, de dinheiro Despeita, olha só que coisa linda Cai nessa questão de log Ih, já tá virando olhinho Vou ensinar você a resolver essa questão de log Claro, se você assistiu a minha aula Do canal Ponto do Matemático Inscreva-se, ou dá o like, faça a vontade E olha na tela, malevolente Olha essa questão lindíssima Olha só que lindo Ela fala o seguinte Essa questão de log Prova azul, blue, eu disse blue Para realizar a viagem dos sonhos Uma pessoa precisar fazer um empréstimo No valor de 5 mil reais Para pagar as prestações Dispõe de no máximo 400 reais mensais Para esse valor de empréstimo O valor da prestação P É calculado em função Do número de prestações N Segundo a fórmula Essa fórmula maravilhosa está na sua frente Se necessário Utilize 0,005 Com aproximação De 1,013 E 2,602 Com aproximação De 400 E 2,525 Como aproximação De log De 535 De acordo Com a fórmula Dada O menor número de parcelas Cus valores Não comprometem o limite Definido Pela pessoa É de quanto Sente só o grau de malícia Deixe só voltar num ponto Desse exercício Lá em cima ele falou Que é para pagar As prestações Dispõe de No máximo Você entendeu isso? Ele disse No máximo Família Se ele falou no máximo Quer dizer o seguinte Volta para mim Uau Se ele falou no máximo Quer dizer que esse cara Ele pode pagar 400 Ou menos de 400 Essa fórmula que está na sua frente É a fórmula dessa prestação Então Isso aqui Isso aqui É o valor Dessa prestação E essa prestação Ela tem que ser No máximo 400 Pode passar de 400? Não Pode ser menor que 400? Pode Por isso que essa questão Ela se torna uma questão De inequação 5 mil Vezes 1,013 Elevado a N Vezes 0,013 Deixe puxar a reguinha Do mal Do mal Puxei a reguinha Para o negócio ficar bonito 1,013 Elevado a N Menos 1 Isso aqui que é a prestação Tem que ser No máximo 400 Pode ser menor? Pode Então a prestação Que é isso aqui Isso que é a prestação Tem que ser menor Ou igual a quem? 400 E agora Quando você olha isso As lágrimas Já rolam no seu rosto Não Mas você tem o canal Pondão do Matemático Eu ensinei pra você Que a primeira coisa Que você faz em log É Isolar Quem tem a letra No expoente Como assim Sacrinha? Você só vai parar De forma maravilhosa E linda Quando esse cara aqui Esse cara Que tem a letra No expoente E esse cara Que tem a letra No expoente Eles estiverem sozinhos Do lado da igualdade Pra fazer isso Olha que coisa maravilhosa 5.000 Vezes 1,013 Elevado a N Vezes 0,013 Menor ou igual a 400 Vezes Pegou esse cara aqui Passou pro outro lado Multiplicando Multiplicou Ficou 1,013 Elevado a N Menos 1 Olha que maravilha Você tem que isolar Quem tem a letra no expoente Esse cara Ele tem que ficar sozinho De um lado da igualdade Juntinho com esse cara Então você vai vir Fazer a distributiva Com muito carinho E vai fazer Essa multiplicação Maravilhosa aqui 5.000 Vezes 0,013 Esse 5.000 Vezes 0,013 Multiplicando Esses dois caras Dá 65 65 Vezes 1,013 Elevado a N Não esquece Do objetivo Você quer isolar Esse cara Ele tem que ficar sozinho Menor é igual Distributivo 400 Vezes 1,013 Elevado a N 400 Vezes menos 1 Só se tu tá com o mal espiritual Pra não fazer isso Menos o que? 400 Lindo isso Então esse cara aqui Ele tem que estar sozinho De um lado da igualdade Junto com esse outro cara Então o que você vai fazer De forma maravilhosa e linda Tu vai pegar esse menos 400 E vai passar pra cá Como 400 Então ele veio pra cá Virou 400 Menor ou igual 400 Que já estava aqui Vezes 1,013 Elevado a N Esse maravilhoso aqui Lindíssimo Vai passar pro outro lado Subtraindo E vai ficar Menos 65 Vezes 1,013 Elevado a N Sim Você já juntou Os dois caras Que você queria Mas olha só O que você pode fazer Pra ficar mais bonito ainda 400 Menor ou igual E não sei se vai ficar mais fácil Mas eu acho que vai ficar mais fácil Se você entender Que esses dois caras Eles são Fator o que? Comum Fator comum Você coloca em Evidência Então eu botei 1,013 Elevado a N Em evidência Abriu parênteses Se eu botei 1,013 Em evidência Ficou quem pra representar Aqui dentro? O 400 Botei 1,013 Aqui fora Quem vai ficar pra representar? 65 Menos 65 Bonito isso? Lindíssimo Tanto é verdade que O que você fez aqui Você não mudou o valor não Ei, ei Ei, mano Ei, homem Não Não, não, não Você não mudou o valor Tanto que é verdade Que se você fizer Distributiva de volta Coisa que você não vai fazer Não seria inteligente Na sua parte Você vai voltar pra isso aqui E você não quer isso E aí você vai fazer 400 menos 65 Bonito? Ficou 400 Menor ou igual a 1,013 Elevado a N E isso Vai dar 335 O que eu ensinei pra você Na aula de log Do nosso canal Você vai isolar Quem tem a letra no expoente Tu só vai parar Quando esse cara Estiver sozinho De um lado da igualdade Nesse caso É uma inequação Então esse 335 Ele não pode Estar do lado De quem tem a letra No expoente Esse cara Tem que ficar sozinho Alône Alône 335 335 passou pro outro lado Que? Dividindo Aí Cara amigo Emoção 400 Dividido por 335 Menor ou igual a 1,013 Elevado a quem? N Lindo demais Você isolou Quem tem a letra No expoente E se você não reparou De acordo com o dado Do problema Ele deu log De 335 Desculpa Ele deu log De 400 E ele também Deu log De 1,013 Todos os números Estão aparecendo ali Me respeita Só me respeita Então o que você vai fazer? A segunda etapa Do meu canal A segunda etapa Da minha explicação De log É você tacar log De um lado E log do outro De acordo com O dado do problema E o dado do problema Tá na base De o que? 10 Então você vai jogar Log de um lado E log do outro Joguei log de um lado Joguei log do outro lado E agora Você está diante De uma subtração Subtração De acordo com a propriedade Que eu ensinei Mal espiritual Mal espiritual Voltei Então De acordo com o que eu ensinei Para você De forma maravilhosa Se aqui Está dividindo Você abre Numa subtração Então você vem E coloca Log De 400 Menos log De 335 Aqui Tem expoente lindíssimo Se tem expoente Tu lança aquele tapa Cirúrgico Eu dou peteleco Tudo bem Eu respeito você Eu dou o tapa Sou violento Então aqui Menor ou igual A N vezes Log De 1,013 Está bonito Para você? Agora São números Números Maravilhosos Então ficou assim Log de 400 Na base 10 Você já tem Isso é 2,2 2,600 E o que? 2 Você também tem Log de 335 Ele deu 2,525 E você também tem Log de 1,013 Também está aqui 0,05 Acabou a questão Ela já caiu fedendo Não tem jeito Então ficou aqui 2,602 Menos 2,525 Menor ou igual N vezes 0,005 Papá gostoso Esse eletão 2,602 Menos 2,525 Dá 0,077 Menor ou igual A N vezes 0,005 Esse cara maravilhoso Está multiplicando Então ele passa Para o outro lado Dividindo Então fica 0,077 Sobre 0,005 Menor ou igual A N Essa brincadeira Maravilhosa Essa continha Você anda 3 casos Para cá Isso aqui Vira 77 Você anda 3 casos Para cá Esse cara Vira 5 Bonito isso? Fica 77 Dividido por 5 Isso dá 15,4 Menor ou igual A N Cuidado Ei Cuidado N É maior Ou igual A 15,4 Cuidado Capivara De repente Você vai lá E marca 15 Plá Cante Pena que eu tenho De você Então o N Família Ele tem que ser Maior Que 15,4 O próximo Número Depois Natural Que vem depois De 15,4 Nas suas opções É o 16 Então o gabarito Dessa questão Lindíssima É N Igual a quem? 16 Papá gostoso E seletão Se você gostou Da explicação cirúrgica Do nosso querido Canal Plã Tô no Matemática Inscreva-se Moleque E dá um like 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 Bem gostoso E vai lá no meu Instagram Inscreva-se Professor Sacramento E o Facebook Rodrigo Sacramento Até a próxima Correção do Enem 2018 Ai o que eu não faria É pra entrar Vou vencer Eu não conseguiria Tchau 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 Tchau